A Secretaria de Portos autorizou hoje o funcionamento do Terminal Portuário em Porto Velho, Rondônia, no Rio Madeira. A unidade de R$ 9,5 milhões funciona em uma área de 28 mil metros quadrados. O contrato tem vigência de 25 anos e pode ser prorrogado. Em Rondônia já foram autorizados investimentos de quase R$ 128 milhões desde a edição da Lei dos Portos em 2013.